Música Botamos a Vila Belmiro, promete um bom público pro jogo A Vila tem capacidade pra 16 mil pessoas, quase 12 mil estão no campo É o que o Santos precisa, olha que bonito Ricardo Goulart Sensacional pro goleiro, faz milagre Dudu Pé direito na bola pro gol Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro Defendeu o goleiro, que coisa, que coisa impressionante hein Virou o novo herói da partida, pegou, ele foi lá e buscou Bateu pro gol Partiu pro gol Firme, forte, deslocou o goleiro Bateu pro gol Pro gol É, e fica tudo igual Três gols pra cada lado Olho fixo na bola Goleiro, olho fixo no batedor E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol Valeu, grande abraço a todos Futebol Maglobo, aqui é emoção